Atenção agora, acompanhando aí, desde ontem a gente tá recebendo imagens, anteontem recebendo imagens aqui, de longas filas do zoológico de Goiânia, né? Olha aí, ó, gente, essas imagens que estão circulando aí nas redes sociais, né? Fila que começa na porta do zoológico, vai lá pra Anhanguera e vai contornando ali, né, em volta ali do Lago das Rosas, ou seja, filas enormes na porta do zoológico. Por um lado, né, é bom que as pessoas estão buscando, né, levar a meninada pra passear. Por outro, a gente tem aquela situação de o que está acontecendo. Jaqueline, pelas informações que eu recebi, seria apenas um funcionário para controlar a entrada das pessoas do zoológico. E isso é verdade? Pois é, Lóares, isso que a gente vai descobrir agora, mas nós estamos aqui nesse exato momento, poucas pessoas na fila, lá dentro tá lotado, né, as pessoas começam a chegar logo cedo, preço em conta, R$ 5,00 inteira, R$ 2,50 a meia, última semana de férias, quem não trouxe os filhos, sobrinhos, né, e até agora é o último momento desse ano, né? As férias de julho estão chegando ao fim, e aqui não me recordo de uma outra época que o zoológico estivesse tão em voga, tão assim, cheio de pessoas, tão procurado. E tem alguns momentos do dia que estão acontecendo aí, alguns momentos estão acontecendo aí, essa fila gigante, que foi o caso dessas imagens que a gente recebeu ontem, de pessoas afirmando que chegaram na fila às 11 horas da manhã, e só conseguiram entrar a 1 hora da tarde, o que não está acontecendo neste momento. Valdeir Júnior, presidente da Getúl, tá aqui, vai falar conosco. Primeiro, eu preciso saber do que o Lóares perguntou. São quantas pessoas na portaria, a informação que chegou é que apenas uma pessoa é que organiza a entrada e que resolve aqui. Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline, boa tarde, Lóares, boa tarde a todos que nos acompanham. Primeiro, eu quero agradecer a vocês por levantar esse assunto, tá? Hoje a gente tenta prestar um serviço de excelência para o cidadão goiano e goianiense. Aqui a bilheteria nossa, ela contém três caixas, qualquer horário, de segunda a quarta, de quarta a domingo, das 8h30 às 16h. Nós temos três operadores de caixa lá dentro, uma pessoa do lado de fora, apenas organizando a fila e fazendo direcionamento de pessoas que são idosas, né, com necessidades especiais. E o que estava acontecendo ontem foi uma sazonalidade. Nós aqui, Jaqueline, trabalhamos com a previsibilidade. Então, temos que considerar que estamos num período de alta temporada, são férias escolares, a pandemia acabou, o pessoal saiu de casa, nós ficamos felizes porque se o cidadão vem ao parque e está retornando, mostra os cuidados que estão sendo feitos com os animais, o parque está lindo, um parque manutenido, né? O que acontecia é que nós estávamos operando apenas com essa bilheteria. E devido a essa situação que aconteceu esporadicamente ontem, nós já hoje tomamos providências. Do outro lado, do Parque Lago das Rosas, está com outra bilheteria também em operação, com mais três servidores, três caixas, perdão, também para amenizar as filas. Filas realmente podem acontecer. Nesse exato momento, que é o mesmo período de ontem, Jaqueline, pode ver que não tem absolutamente ninguém na fila, e nós estamos com 3 mil pessoas dentro do parque. E o pessoal reclama também que aqui não aceita cartão, também não aceita Pix. Na internet, uma das grandes reclamações é essa. Por quê? Vai mudar? Qual que é a situação em relação a isso? Hoje, a agência de... a Getú, ela é uma autarquia, ela faz a arrecadação para a Prefeitura. A Prefeitura não tem o gateway de pagamento, é uma situação técnica para ser pago. Por exemplo, o IPTU, você não paga ainda com cartão de crédito, os impostos da Prefeitura. Mas isso já está sendo... já está em fase final, junto à SICTEC, Secretaria de Tecnologia da Prefeitura e à Secretaria de Finanças. E nós, muito em breve, estaremos implementando, sim, cartão de crédito e Pix aqui. Outra reclamação também é que estudantes não estariam pagando meia entrada. Não, isso não procede. Qualquer estudante devidamente identificado, isso não é a portaria aqui, isso é uma lei, né? Nós seguimos a risca, o que está no dispositivo legal. Qualquer estudante que, acima de seis anos, que comprove que está na escola, né? A gente está pedindo a carteirinha de estudante, mas algumas exceções aqui a gente libera, inclusive com a certidão de matrícula. Tem que comprovar que está na escola. Ele vai pagar meia entrada, sim. Isso é lei federal. Pois é, Olores. Olores, está lotado. As pessoas ainda têm o ano inteiro para vir aqui. Não funciona só em julho, né? Às vezes alguém pode achar que é só julho que funciona. Não, não. Aqui a gente está, graças a Deus, até no período da pandemia ficou aberto, nos períodos mesmo com aquelas restrições, com limitação de público. Aqui funciona de quarta a domingo, das oito e meia da manhã às dezesseis horas. É isso aí, ó. Quem não vê ainda dá tempo. Se não der tempo para vir em julho, pode vir em agosto o ano inteiro, viu? O Zoológico de Goiânia lotado nessas férias aí de julho 2022, Olores? É, que bom, né? Abrir, porque tem uma portaria, né, Jaqueline? Só lembrando para as pessoas, tem essa portaria aí que todo mundo conhece, aí próximo à Avenida Ianguera, e tem aquela outra lá no fundo do zoológico também, né? Então são portarias de lá dos extremos aí, né, Jaqueline? Exatamente. Antes estava funcionando só essa portaria aqui, agora que começou a segunda? Isso, na verdade, há mais de três anos que funcionava só essa bilheteria. Depois de acontecer esse fato de ontem, inclusive, vindo o pobre estagando ao Olores, eu até mandei a mensagem para ele, falei que hoje nós tomaríamos providências, e agora, se formos do lado de lá, você vai ver a nova bilheteria operando. É, Olores, salvando aí o pessoal, hein, que chega de longe, que acorda cedo para chegar aqui, pega ônibus, agora está essa facilitação aí. Então, são duas portarias. Do lado, de onde mesmo? Lá do lado da... Lá do lado das rosas. Para quem desce ali, por exemplo, quem vem do Eixo Anhanguera, pode descer e vir direto por dentro do Parque do Lago das Rosas, que tem a bilheteria 2 funcionando do lado de lá. Show de bola, hein, Olores? Parabéns. Parabéns, eu, Valderino, que todos os secretários municipais de Goiânia tivessem essa disponibilidade de responder os problemas para a gente, né? Muito obrigado, Valderino, que a gente leva o problema, ele responde, resolve e pronto, né? Tem algumas secretarias que estão precisando de ter essa disposição de atender e responder a sociedade. Não é responder para o Olores, para a Jaqueline, não, é responder para a sociedade. Obrigado, Valderino, um abraço para você. Isso mostra que o zoológico está atraindo muita gente, né? Molecada de férias. E tem um detalhe, isso mostra também que por causa de inflação e tantas outras coisas, muitas pessoas não viajaram no período de férias. Como a galera está em Goiânia ou vindo para cá, acaba buscando as alternativas que acabam sendo zoológicos, mutirama. Que bom que esses locais estão lotados, significa que estão funcionando e atendendo a população.